Luz na Meia Noite Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples Olá, mais um vídeo para o canal Luz na Meia Noite para o blog Luz na Meia Noite Algo que me ocorreu já há alguns dias Durante as orações, durante as reflexões pessoais É porque a grande maioria se concentra em apenas impedir Por que eu observo isso? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Será que eu estou viajando? Será que eu percebo que algumas pessoas acham que a espiritualidade é um Papai Noel Que tem que dar presente É como se fosse uma bonificação Uma bonificação divina por ela estar seguindo a fé Então é como se fosse uma voz interior que diz Papai do Senhor, eu estou sendo bonzinho, então eu não quero rolar Então não é bem assim Estes pedidos absurdos que a gente escuta de prosperidade É como se a prosperidade pessoal e material fosse sim Ser uma prova de que a espiritualidade está abençoando aquela pessoa Quando eu falo na verdade, você questiona Porque isso aí é a minha maneira de dar sequência a um raciocínio De buscar novos raciocínios Então você é que questione tudo o que foi dito aqui Mas eu acho que o sofrimento, ele nos ensina mais do que os presentinhos divinos Que às vezes os merecemos porque nada mais Eu não vejo outro motivo porque merecemos Porque se estamos no emprego ganhando bem Porque nos esforçamos, porque estudamos, porque fizemos curso Porque batalhamos Você fica em cima da cama para ver se vai acontecer alguma coisa Em cima da cama sonhando para ver se vai acontecer alguma coisa E é um sofrimento que aprendemos mais Perceba quanta riqueza há nos sofrimentos que você passou Dá uma analisada quando você deitar na cama, deitar no sofá Quando você tiver um minuto de silêncio Lá para debaixo de uma árvore, senta na sombra Sossegadinho, pensa no seu momento de tristeza Pensa quantas lições você conseguiu tirar dali Aí sim, aí sim a espiritualidade está agindo Se ela te deu a oportunidade de ultrapassar aquele sofrimento Sim, ali você, a espiritualidade está agindo com força Ali você está sendo abençoado É na dor que evoluímos Se nós não temos dívidas graves Se buscamos, se temos fé, se somos uma pessoa espiritualizada Claro que se buscamos, se levantamos cedo, se vamos à luta Coisas boas vão acontecer E também, não apenas pedir É necessário retribuir a gentileza Desses espíritos divinos que cuidam e protegem a gente Eu mesmo lembro de vários momentos que eu estive protegido Talvez também pela fé do meu pai Que era uma pessoa que pedia muito Uma pessoa super espiritualizada Que não seguia nenhuma religião Não seguia nenhuma doutrina Mas era um homem de fé Era um homem bom Então me ensinou bastante E nas orações Não pedia apenas Pelos nossos Ou pelos nossos amigos Também pedir Mas também agradecer a esses irmãos Que estão a todo momento ao nosso lado Mandar aquela Aquela Energia Da oração Aquela Que 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 nos sentimos puros Que nos sentimos alegres Felizes Naquele momento ali Pensar naqueles irmãos de luz Que estão ali cuidando da gente Isso é muito importante A gratidão Manifestar a gratidão Mandar a luz Para esses irmãos de luz Temos que ser gratos Não apenas pedir Pedir, 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 pedir Não Vamos agradecer também Vamos mandar a luz para eles Eles precisam muito Também precisam Precisam se sentir Só o trabalho contínuo ali De amparo É um prêmio É uma felicidade enorme Para todos eles Quando reconhecemos o esforço deles Valeu Um grande abraço A todos Sambalalipa Devi Amém.